E chegou a hora que você participa com a gente do programa, é isso mesmo, você que mandou pra gente foto, vídeo através do WhatsApp, está aqui. É a hora agora que você vai aparecer aqui na tela do programa. A nossa produção separou alguns vídeos aí, algumas fotos e você vai se ver nesse momento. Lembrando que você pode participar, tá aqui o telefone, manda pra gente nesse momento a sua mensagem. E a gente começa mostrando aí a Lani que compete num grupo de Velocross, inclusive aí tem um grupo só de mulheres, gostei das fotos, viu Lani? Boa sorte e qualquer dia vamos combinar de fazer uma cobertura dessa competição. Tem um neto de Belo Jardim, ele tem esse Super Celta, um Celta rebaixado, com rodas vermelhas, é um carro bem diferente, parabéns! Na sequência tem essa Super Brasília, olha que carro bem conservado. O ano, olha só, 1979, parabéns pelo carro, quem mandou a foto foi o Júlio, lá de Bezerros, aí no interior de Pernambuco. Júlio, aquele abraço! E olha o que o Dario Moreira lá de Natal mandou, é uma viagem que ele está fazendo com a sua moto, é uma XJ6 600 da Yamaha. Meu amigo, vai em frente, uma ótima viagem, pilote sempre com responsabilidade. Bom, se seu carro não apareceu hoje, é só por uma questão aí de tempo, mas continue mandando pra gente, continue participando, que daqui a pouco você vai ver ele aqui na tela do programa.